Muito bom, é legal os clubes participantes terem um contato mais próximo com a Comissão Disciplinar, com a Justiça Desportiva, eles puderam ver o trabalho dos seus advogados e o nosso trabalho e da Procuradoria também. Então achei uma ideia muito boa, juntar todo o trabalho da Comissão Disciplinar com o trabalho da Liga junto aos clubes, acho que é uma iniciativa bastante interessante. Foi muito trabalho, tinha 27 processos na pauta, era uma pauta bastante extensa, eu particularmente acho que os auditores foram muito bem, tivemos casos bastante polêmicos, tivemos processos com provas e teses bastante interessantes apresentadas aqui, mas na grande maioria dos casos foi a manutenção dos entendimentos anteriores, exceto um ou outro que tivemos algumas teses inovadoras, mas no geral foi um desempenho bastante interessante da Comissão. E aí 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 E aí